E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Então vou falar mais ou menos sobre as novidades da conta. O que aconteceu é o seguinte. Nesse workshop aqui, eu tô tentando pegar o Arp. E eu peguei o Fenrir, eu fiz besteira. Pois eu já tinha esse Crypt of Fenrir, né? Aí pense que era um robô diferente, mas é outra variante do mesmo Fenrir. Então eu fiz uma besteira, né? Eu coloquei uma arma nova, esse aqui, que ele solta tiros de plasma verde. Então é bem forte. Então eu tirei um Punisher e eu coloquei esses dois. E realmente tá sendo bem resistente. Nesses bauzinhos aqui. Eu abri e eu peguei mais uma Bernadette, que é a heroína para este robô. Bernadette, esse aqui eu dei uma evoluída. Gastei ouro assim pra dar uma evoluída nessa heroína. Mas pra subir mais um level eu vou precisar de 1.500. Então eu vou juntar um pouco mais. Eu tô tentando evoluir ele aqui. Aproveita esse desconto de 40%. Pra evoluir esse Cryptic Fenrir. Então vai demorar 6 dias. E eu tô usando esse Cossack Messe pra fazer aquelas missões de farol. Mas eu ganhei esse herói também. Então eu tô evoluindo ele. Ele serve para esse Scorpion. Então talvez depois de eu pegar o Arp. Talvez eu pegue o Mander ou Scorpion. Eu tô dando uma pensada. Eu tô pensando em juntar também o ouro. Para abrir esse mais um slot. Depois eu tô querendo colocar mais um robô aqui pra me ajudar. E manter esse Cossack. Outra coisa também é que... Lembra que eu vou mudar aqui. Eu vou colocar o Fenrir. Sabe por quê? Eu ganhei mais um. Eu ganhei mais uma heroína. Bernadette. Entendeu? Nos baúzinhos aqui. Nesses baú. Eu abri. E eu ganhei a Bernadette. Entendeu? Então eu vou usar mais um Fenrir. Pra fazer os Deathmatch. A arma que eu vou colocar. Vai ser o Punisher. E aí eu vou colocar mais um Punisher aqui. Que tá no nível 1. Vou ter que dar uma upada nesse aqui. E aqui em cima. Talvez eu coloque esse Puncher. Ao invés desse Thunder. Entendeu? Eu não sei se eu vou dar uma testada nesse Puncher. Ou talvez eu coloque esse Thunder. Eu não sei. Eu tô dando uma pensada. Se bem que pra tancar é bom esse Thunder. Eu vou dar uma testada nesse Puncher. Se bem que ele tira muito pouco. Eu acho que eu vou colocar o Thunder. Então essa é a combinação que eu coloquei no outro Fenrir. Ok? E eu tô dando uma evoluída nessa Bernadette. Então vamos agora para a Gameplay. Temos aqui dois Fenrir. Esse aqui é o Fenrir Super Ultra Mega Blaster bombado. E esse é outro Fenrir que eu tô tentando evoluir. Hit Point 99. Quase o dobro. A velocidade de... 42 para... 50. Entendeu? Então vamos para a batalha. Domination. E aí... E aí... E aí... Eu vou te matar porque os caras... Eu sempre acabo morrendo. Veio aquela bola. Aquela bola eu não consigo. Eu não consigo matar. Eu já morri. Eu vou dar uma aproximada. E lá vamos lá. Eu vou te matar. Mas eu fiz 40 mil ações. Eu não consigo matar. Eu não consigo matar. O que é isso? eu odeio esse mito eu odeio esse mito eu odeio eu odeio eu odeio eu acho que é bom O cara não está muito preocupado em pegar o farol. Eu odeio essa droga de mexer. Só para matar a arma. Vamos ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Que droga mano, vou soltar um ataque orbital, ah não acredito que ele tá aqui, velho. Vários lags. . . . . . . Eu vou usar o Fenrir. A pilota faz muita diferença. 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 Agora eu vou usar o Cryptic, que é o Faker Super Ultra Mega Blaster bombado. A pilota faz muita diferença. 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 Ok. Nossa, que a batalha está perreinha Nossa, que suicida Ah, está recarregando, eu vou morrer Ah, meu, está de brinque Vou usar o Fenrir O Fenrir bombado Acho que eu consigo ganhar O cara não consegue imitar Cara, estou gostando muito do Fenrir bombado Vou matar, vou matar, vou matar Isso, matei Deixa eu pegar o outro farol Ganhamos Ainda não dá para abrir mais um Será que tem Special Delivery? Não, não tenho Deixa eu ver se tem alguma arma que eu possa pegar Já estou com mil e pouco Acho que até final de janeiro Eu consiga, não sei Vamos ver no que é que dá Vou fazer só mais uma jogabilidade Aí encerro o vídeo Era mais para mostrar as atualizações da conta Eu usava o Cossack, mas vou usar o Griffin Já que ele consegue pular Para fazer as missões do farol Ah, não Não, 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 não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos pegar aí na frente, vai aí, pegou a cobertura. Vamos fritar esses malandros aí. Um laserzinho de espaço. Ah, gente, dá pra virar. Dá pra virar, dá pra virar. Ah, cara, dá pra virar. A batalha estava muito boa. Estava querendo abrir esse baú, não sei se eu vou conseguir, pois. Eu consegui o Gold 2. Vamos ver o que vai vir, ó, Raven. Eu desbloqueei Gold 2, então, antigamente só vinha uma peça, acho que não vinha a componente de robô, não, vinha só componente de robô, mas não vinha mais das armas, né. Já que eu tô no Gold 2, tá vindo mais esse componente de arma, né. Então, você sabe que nesse jogo o que faz a diferença é a arma, tá. E eu, depois que eu me ofendia aqui, o Crypto, eu troquei o Punisher por esse aqui, né. Eu tô tendo uma taxa de sucesso, assim, bem alta. Então, realmente, esse jogo é arma. Então, depois que eu pegar os robôs que eu quero, que é o Mander, o Scorpion e o Arp, eu tô querendo dar uma focada nesse Workshop, em pegar as armas, entendeu. Então, fica essa dica. E o que mais que eu ia falar? Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver sobre a arma. Eu ganhei essa heroína também. De grátis. Não sei se eu vou conseguir pegar todos esses bauzinhos, né, até o final do Natal. Mas eu vou ter que jogar muito. E outra também, eu ganhei esse aqui, Leaderboard. Eu fiz terceiro lugar. Então, eu ganhei esses itens aqui. Então, pra ficar no terceiro lugar, é porque realmente, joguei bastante. Eu só vou fazer mais uma jogabilidade pra completar oito milhão, tá. E vou dar uma finalizada na gameplay. Ah, quero o Kossaki, cara. Não, gente. Não é pra vir pra cá. Eu vou ver quando tem essas balas curvas. Eu gosto do Scorpion, é porque ele mata esses caras que fica bem... Bem longo. Deixa eu avançar aqui pra frente e matar o restante. Ah, caraca, mano. Deixa eu avançar em cima. E se você tivesse que chegar. O Kossaki tá vazando. Não, não. Não! Sai, caraco! Isso, Mender! Eu gosto do Mender. Eu gosto do Mender. Eu gosto do Mender. Só falta eles querem transportar perto de mim. Eu quero pegar o Mender, cara. Bugou? Deixa eu ajudar meus amiguetes. Um laserzinho do espaço. Eu sou o Leroyd. Não é o Leroyd. Você está aqui? É? É! 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 Cara, para de vinte e dã, cara. Deixa eu ajudar aqui. Isso, caraco, mano. Ah, não. Ferrou, 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 ferrou. Ah, que bosta. Vai ver o meu ferreiro. Ih, vai morrer. Se eu posso. Isso, matei. Eu vou em que tiro. Vamos, gente. Dá para virar, dá para virar, gente. Dá para virar. Tchau. Vamos lá. Vou ajudar lá. Ah, como assim, velho? Como assim? Esse drone é do cacete. Se inscreva no canal. 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 Valeu! E aí E aí E aí